Tantas você fez, ela cançou, porque você, rapaz, abusou da rei da frente. Onde menos vale mais, da primeira vez, ela achou, mas se soubeu ficar, é que os momentos felizes, tinham deixado raízes no seu penar. Depois perdeu a esperança, porque o perdão também cansa de perder. Tantas você fez, ela cançou, porque você, rapaz, abusou da rei da frente. Onde menos vale mais, da primeira vez, ela achou, mas se soubeu ficar, é que os momentos felizes, tinham deixado raízes no seu penar. Depois perdeu a esperança, porque o perdão também cansa de perder. Tantas você fez, ela cançou, porque o perdão também cansa de perder. Tantas você fez, ela cançou, porque o perdão também cansa de perder.